Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele adquirir. E isso, vocês não tenham dúvidas nenhuma, gente, se vocês quiserem acompanhar o canal lá no Instagram, é arroba gordinho linda 58. Então, gente, vamos aqui a mais um babado, né, a mais uma resenha aqui no nosso canal. Vamos falar da rica de Taubaté, que de rica não tem nada, mentirosa de Taubaté, Munda de Pano de Taubaté, grávida de Taubaté, nossa, gente, é tantos adjetivos que eu acho que dá uma folha inteira de um caderno, né? Então, vocês sabem que essa separação dela com o Alex é mais fake do que cédula de 3 reais. Ontem, gente, mandaram lá no nosso Instagram, printaram e mandaram pra mim, Dona Maracujá, né, que é a mãe da mentirosa de Taubaté, as duas comentando, né, bajulando lá o Alex. Até postei lá no Instagram pra vocês verem. Aí eu pergunto pra vocês, elas tão armando tudo assim, gente, pra tá comentando, pra qualquer hora ela dizer, aí voltemos, voltamos, porque assim nunca separaram, né? E ela está no Guarujá, gente, é, no Guarujá. E tô sabendo que ela anda se encontrando com o Alex, né, gente? Nossa. Já viram ele junto várias vezes. Isso é que a mulher não tem vergonha na cara de mentir tanto, né, gente? Então, como eu tava falando pra vocês, ela tá no Guarujá, gente, tá em uma mansão, né, que eu também não achei que fosse mansão. Tá andando de... Gente, qual o nome? Eu esqueci de lanché, acho que é isso que se chama. Mas a pessoa, gente, não cansa de passar vergonha. Ela com o biquíni branco, né, de óculos branco, balançando a raba pros caras, gente, lá. Falta é passar, sabe? O cibricu lá na cara dos caras. E os caras nem olham, gente. Vocês acreditam nisso? E ela toda se amostrando, toda se exibindo pra ver se é notada. Ai, ai, Gabi. Nossa, mulher, tu não tem um pingo de vergonha, né? Não tem um pingo de pudor, gente. Tá aquela muvuca lá, né? Tem os digitais influências bem conhecidos. Acho que a mais peba é a Gabi mesmo, gente. Porque os outros têm dinheiro, né? Na verdade, os outros são mais conhecidos do que ela. Aí eu pergunto pra vocês. Eu nunca... Gente, assim... Eu ia falar um negócio aqui, mas eu não vou nem falar pra não dar muita polêmica. Mas vocês notaram que a Gabi, aonde tem homem, ela tá se exibindo? Vocês lembram que ela ficou dando cambalhota dentro da piscina? Mostrando o negócio, abrindo as pernas dentro da piscina? Mostrando lá pro marido da amiga? Vocês lembram? E vocês lembram também que quando ela ainda tava com o John John? Ela tava toda se colocando lá pro marido da amiga dela? E não adianta ela dizer que é mentira, porque não é, gente. Não é mentira, é verdade, né? Tá tudo em vídeo. Ela se botando pra cima dos caras. Pra que esse desespero, né, gente? Pra que esse desespero de se jogar pra cima de um cara, sabendo que ela tendo uma pessoa, namorada ou marido, não sei. Nem que não tivesse, gente. Eu acho que respeito cabe em qualquer lugar. Gente, o que vocês faziam? Se vocês tivessem uma amiga, vocês levassem ela pra um... Pra passar o fim de semana com vocês. E ela de tererê com o marido, né, de vocês. E fazendo mó pirueta na piscina, né? Com a calça lá dentro da bunda. Com o biquíni. E abrindo as pernas. Nossa, gente. Pelo amor de Deus. Nesse dia eu fiquei, foi chocada. Eu só acreditei, gente. Porque foi em vídeo, né? Se tivesse sido uma foto, eu não teria... Eu teria pensado até que fosse montagem. Porque não é possível, gente. A mulher ficar toda escancarada, quase em cima da cara do homem. Foi. Foi isso que aconteceu. É complicado, gente. É muito complicado essas coisas, né? Porque eu acho que a mulher deve ser sensual. Deve ser atraente. Mas vulgar não, né? E ela é bastante... Bastante sem noção. É uma pessoa bastante vulgar. É uma pessoa que parece que não tem princípios, né? Vai. Você pode ser namoradeira e tudo. Mas a pessoa tem que respeitar o marido, o namorado das amigas. Amigas, entre aspas, né, gente? Por isso que ela não tem amiga. Porque a pessoa é extremamente narcisista. E nos vídeos que eu vi ontem, gente, eu fiquei assim, chocada, né? Como pode a pessoa ser tão vulgar e ser tão oferecida? Vocês já viram aquele dizer que quem muito se oferece não tem preço? Né? É complicado, gente. É complicado. Como eu sempre disse, gente, em alguns vídeos. Ela tem a necessidade de aparecer. Ela tem a necessidade de auto-se afirmar, né? Ela é uma pessoa, assim, que vocês, que são mulheres, né, gente? Nunca coloquem, gente, tipo a Gabi dentro da casa de vocês. Por quê? Porque não dá, né, gente? Aí tem gente que vai dizer, aí, insegura não, gente. Não é insegura não. A mulher tem que ser sábia, né? Você vai muito colocar uma pessoa dentro da tua casa que fica mostrando a peixereca pro teu marido? Ou pra qualquer outra pessoa? Não, gente. Tem que ter respeito, né? Principalmente quando é uma pessoa que você conhece, como ela conhecia a amiga, né? Que eu acho que é isso. Amiga? Sei lá. Porque ninguém dura amizade com ela. Lá na lancha, gente, nessa casa onde ele está, por aí vocês tiram, né? O quanto que ela é jogada, né? E isso é tão feio, gente, né? Eu acho que, como eu falei, a pessoa tem que ser sexy, né? Mas não vulgar. E ela consegue ser vulgar de todas as formas possíveis. E outra, gente, deixa eu comentar aqui que eu esqueci, olha. Ela lá nos vídeos, você vê que a mulher não tem bunda não, viu, gente? Ela não... Eu acho que ela deixou a bunda dela de pano lá na lavanderia. Não foi, dona Gabriela? Gabriela, né? Deixou lá na... Ai, gente, deu até um treco na minha língua, nossa. Deixou na lavanderia, né? Na máquina de lavar, tá certo. Pois é isso, gente. Terminando aqui. Se vocês gostarem, dá um joinha, tá? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Beijão e fiquem com Deus. Tchau. 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 Obrigado.